A nossa equipe é uma equipe muito rápida, muito técnica na hora que está com a bola. E lógico que a gente queria que São Pedro nos ajudasse um pouquinho, que tivesse aquele calorzão lá. Mas a gente já está se adaptando aí, se no domingo estiver chovendo, a gente está se adaptando ao nosso gramado, até pelos obstáculos, se tiver de acontecer. Mas temos que estar adaptados. Chovendo, o sol, a gente tem que estar pronto, porque é uma decisão. E decisão a gente não tem muito o que escolher, não. Ô Carlão, faltando poucos dias aí, três dias para a final, o que já passa na sua cabeça? Você que pode conquistar o seu terceiro título, o que passa? Tem ansiedade? Vem a imagem dos outros títulos que você ganhou, das outras partidas, antecedência de que foi disputar uma final? É a mesma sensação, Carlão, para você? Ah, é bastante. A ansiedade é grande, mas nada que venha a atrapalhar. Lógico que a gente quer que chegue logo o domingo, para que a gente, se Deus quiser, concretize e feche com chave de ouro o nosso ano. Mas a todo momento vem um filme na cabeça, de 2010, 2011. 2011 principalmente, porque a final foi aqui, fiz o gol que nos deu o título. Então, acredito que a emoção esteja até a mais. Eu defendendo a camisa do Botafogo, um time da cidade onde eu nasci, onde eu sou torcedor desde pequeno. Acredito que a família vai estar em peso aqui também. E a gente quer ver o Santa Cruz lotado. Então, acredito que a emoção é até maior. Carlão, ansiedade. Você tem visto se isso está atrapalhando os jogadores, ou se isso pode atrapalhar no momento da final? Porque alguns jogadores, é a primeira final do profissional da carreira. Você acha que é entrando? Porque provavelmente o estado de Santa Cruz vai estar cheio. A gente não sabe se vai estar com os 10 mil ingressos vendidos, que foi a carga colocada à disposição do torcedor do Botafogo. Mas vai ter mais gente do que foram nos jogos da primeira e segunda fase. Você vê que a ansiedade pode atrapalhar isso um pouquinho. E como controlar em relação aos outros jogadores? Até mesmo você, que final é diferente, né? É, final é diferente. A gente sabe que é um jogo totalmente atípico do que são os outros, das outras fases. E final a gente sabe que é detalhe. Não pode errar, não pode haver erro. Mas a ansiedade a gente tenta controlar ao máximo. Durante a semana vai ter mesmo. A gente quer que chegue logo a hora do jogo. Mas na hora que o juiz apitar ali, a gente não pode estar ansioso para que não venha nos atrapalhar. Mas a gente já mostrou isso aí no primeiro jogo lá em São Caetano, que não nos atrapalhou. A gente jogou, suportou de igual para igual contra a equipe do Santo André. Mas acredito que isso aí não vai atrapalhar a gente, não. A gente está bem preparado. O professor passou bastante isso aí para a gente. Que agora numa final, além de não poder errar, acho que conta muito lá do psicológico. No jogo de ida, o Santo André teve alguns desfalques, mas mostrou aquela característica do time, que é a velocidade, eles saem muito rápido para o ataque. Mas mostrou algumas falhas, principalmente no sistema defensivo. Você e o Kaique aproveitaram bem algumas situações. O gol, por exemplo, do Kaique. Você teve uma oportunidade em que ele rolou, acho que você perdeu o equilíbrio na hora da conclusão. É um ponto que você notou que pode ser explorado pelo Botafogo. Forçar um pouco mais os dois zagueiros, porque eles têm alguma dificuldade, alguma deficiência. Principalmente na hora de sair com a bola. Você que é veloz. E o Kaique também que está, nesses jogos finais, impondo mais velocidade. Vê que é um ponto falho da equipe do ABC? É, a gente, quando nós vamos jogar contra qualquer equipe, a nossa comissão técnica sempre passa para a gente o ponto forte e o ponto fraco da equipe adversária. Então a gente procura estudar muito o jeito da maneira. Nós como atacantes, o jeito que o zagueiro joga, qual que é o ponto forte dele, o ponto fraco. Se é a velocidade, se é a força, se é a altura. Então a gente procura estudar muito. E lá em Santander a gente já teve um pouco de saber como que é a equipe deles mesmo. Tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva. Então a gente vai estar trabalhando essa semana em cima do que a gente acredita que vai dar certo, que vai acontecer no domingo. Para que possa tudo dar certo e a gente concretizar. Carlão, desde a classificação do Botafogo para a final, os assuntos são mais ou menos recorrentes. Você já foi bicampeão, o Botafogo tem melhor campanha, o calor, o clima. E acaba se repetindo durante a semana, os mesmos assuntos e tudo mais, a ansiedade. Até porque tem uma semana inteira até o jogo. Você que já foi campeão duas vezes. Tem algum segredo, tirando toda essa conversa de lá, tem algum segredo para ser campeão? Ou o futebol realmente só se decide dentro de campo? Não dá para levar uma fórmula, alguma coisa que dê para fazer o diferencial no dia da partida? Acho que segredo não tem muito não. Acho que futebol, todo mundo já sabe, futebol é jogar dentro das quatro linhas. Lógico que uma coisa ou outra ali você tenta manter em segredo para surpreender o adversário. Mas se tratando de uma final, acho que conta muito o coração. Coração, a vontade, a determinação e a cabeça fria. Acho que o corpo tem que estar quente, mas a cabeça tem que estar fria para estar tranquilo, para executar a melhor jogada, o melhor passe, para que tudo dê certo. Então acho que se tratando de final é mais a parte do coração mesmo, da vontade mesmo, da garra, da superação, que acredito que quem errar menos vai sair vitorioso. Carlão, o Botafogo no campeonato tem a melhor defesa, o melhor ataque, o time mais disciplinado. E aí luta por mais dois títulos, né? Que é o título da Copa Paulista inédito e a artilharia. E domingo vai chegar realmente a hora e você vai conseguir essa artilharia. O Enan deve estar secando bastante, né? O Enan tem alguns jogos aí fora, a equipe foi eliminada dele. E realmente, para ser especial, é o Botafogo campeão com o gol do Carlão artilheiro? Olha, acho que é tudo que eu quero, sinceramente. É lógico que o foco principal é o título nosso, independente de quem vai fazer o gol. Mas já que a gente está aí um passo de virar artilheiro da competição, por que não fechar com chave de ouro, né? Com título, com artilharia e tudo mais. Já que nós temos todos esses números a nosso favor, só falta esses dois mesmo. Então a gente tem tudo aí para fechar o ano bem, para conquistar esse título. E se possível, se vier com o gol, com a artilharia, vai ser melhor ainda.